A Sigma Cursos convida você para participar da sua mais recente novidade. Nós inovamos fazendo treinamentos em forma de imersão de 8 horas e agora essa imersão pode ser feita aos sábados, atendendo ao seu pedido. Os dois últimos finais de semana, os dois últimos sábados do mês de março, dias 24 e dia 31, estão reservados para dois treinamentos especiais, duas imersões. A primeira, no dia 24, abordará operação de mesa de áudio analógica e digital. O curso é uma imersão teórica e prática. Nós teremos aqui mesas digitais e mesas analógicas para você aprender efetivamente a configurar, a trabalhar com todos os recursos de uma mesa de áudio. Já no dia 31, o assunto será captação de áudio profissional. Todos esses cursos são eminentemente práticos. Estão convidados e se inscrevendo agora, entrando no www.sigma.com.br barra cursos, você vai colocar o código SIGMA AUDIO e obter um desconto de 30% se você fizer a sua inscrição na próxima semana. Aguardo você lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto